E por hoje nós não temos de importante a única capitada, a pior geração, Jury Boni, a Covellona! Eu quero mais pizza! Jury Boni é uma das piratas da pior geração que estava entre os super novatos que chegou com o Luffy em Sabaori. Mas o passado dela é muito nebuloso e tem diversas coisas que apontam ela como uma das personagens mais misteriosas e importantes para o futuro de One Piece. E é sobre isso que nós vamos falar na teoria de hoje. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um estilo de vídeo que eu amo fazer, que fazia um tempinho que eu não trazia aqui para o canal, que é de teoria de One Piece. Teoria falando de assuntos recentes do mangá principalmente. Hoje, no dia que esse vídeo está sendo gravado, chegamos a um ano do lançamento do arco de Egghead. Então há exatamente um ano começou o arco de Egghead no mangá de One Piece. Por conta disso também, vamos falar dela, Jury Boni, uma das personagens mais misteriosas e importantes provavelmente do mundo de One Piece e que está tendo muito mais participação neste arco que está atualmente rolando no mangá e que vai começar no anime, já que a gente já está no finalzinho de um ano no anime também. Antes de começar a falar sobre isso, tenho que avisar vocês que tem spoiler do mangá e também pedir para vocês curtirem este vídeo aqui. E se gostarem do conteúdo, claro, também se inscreve no canal. Bom, primeiro de tudo, eu vou falar de dois mistérios neste vídeo aqui envolvendo ela, que são duas teorias que se complementam. Uma de que ela pode ser alguma tentativa do governo mundial e do Vegapunk de recriar a força da Big Mom e outra em relação à idade real da Bonnie. Por quê? Porque ela tem uma Akuma no Mi. A Akuma no Mi é essa que não teve ainda o seu nome revelado, então ela pode ser uma Akuma no Mi com diversas habilidades aí. E essa Akuma no Mi permite ela alterar a sua idade e a idade também de outros seres e outros objetos. Então, por isso, ela pode disfarçar a idade dela e essa imagem padrão que a gente tem de alguém ali por volta dos seus 24 anos, como o próprio Oda já confirmou, pode não ser a forma real dela. Pode ser apenas um disfarce. Eu já avisei vocês que tem spoiler aqui, então vamos começar a falar sobre isso. E se você ainda está aqui, sugiro que você não tenha medo desses spoilers ou já esteja em dia com o mangá. Bom, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho do passado da Bonnie. Um passado também extremamente subjetivo. Primeiro de tudo, ela é filha do Kuma, que também é um personagem que tem um passado muito bagunçado. Ele já foi chamado de Rei Tirano pelo seu reinado no Reino de Sorbete. Ele também já foi um revolucionário, foi um Shichibukai e agora é apenas um robô sem memórias porque ele aceitou participar do experimento do Vegapunk. Então, ela é filha do Kuma, mas possivelmente não é filha biológica dele. E a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. O Kuma, ele não é um humano, né? O próprio Vegapunk se interessou por ele por conta da capacidade física dele ali, por ele ser de uma outra espécie também não confirmada. E a Bonnie, ela é uma humana, né? Pode ser sim que a mãe dela fosse humana e que ela seja filha biológica do Kuma. Mas, ao andar dessa teoria aqui, vocês vão perceber que faz muito mais sentido ela não ser filha biológica do Kuma. Outra coisa que a gente sabe do passado dela é que ela esteve, quando criança, em Egghead, na ilha, onde os experimentos do Dr. Vegapunk, o maior cientista do mundo de Vopis, são feitos. É ali que o Vegapunk fica comandando todos os seus experimentos. E uma outra coisa é que a Bonnie, ela tem uma forte relação com a Marinha e com o governo mundial. Uma relação que a gente desconhece. Em um momento, o Barba Negra pegou a Bonnie e ofereceu ela à Marinha, né? Então, como recompensa, ele queria um navio da Marinha em troca e tudo mais. Ele acabou fugindo quando ele viu que era o Akainu que estava indo buscar a recompensa, buscar a prisioneira. Mas, era isso que ele queria. E quando o Akainu chega na Bonnie, ele fala pra ela, quando eu descobri que você tinha fugido do governo mundial, eu fiquei desesperado, mas agora tudo isso acabou. Então, ela tem sim essa relação com o governo mundial, mas o motivo dessa relação a gente não sabe e talvez a gente vai descobrir neste vídeo. Agora, as datas em relação aos passados do Kuma, da Bonnie e do Vegapunk, elas são confusas. Mas a gente pode se basear na destruição de Ohara pra chegar num ponto base. Nessa época, há 22 anos, Nico Robin, que é uma das tripulantes do Chapéu de Palha, tinha 8 anos de idade. E o Vegapunk, como vocês estão vendo nessa imagem, estava nitidamente mais jovem do que ele está atualmente. É nesse momento que o Dragon decide fundar o Exército Revolucionário, junto com o Kuma e o Ivankov, os três membros fundadores. E este momento do Kuma com o Dragon e o Ivankov é datado como tendo acontecido há 12 anos. Seu reinado no Reino de Sorbete, provavelmente é antes disso e seus encontros com o Vegapunk depois, quando ele se torna um Shishibukai. Por isso que eu falo que essa linha do tempo é muito confusa, né? A linha do tempo do Kuma e da Bonnie. Mas, é uma confusão proposital do Sr. Eiichiro Oda. Então, se a gente for analisar essa foto do Kuma com a Bonnie, ela pode ter sido de um tempo muito mais recente do que os 24 anos que a garota aparenta ter. Tudo muito confuso, até as orelhas do Kuma, que parecem diferentes nas duas imagens. Uma até parece um cacho do cabelo dele. Mas vamos voltar para a Bonnie, que depois a gente faz um vídeo também falando do Kuma, porque tem muita coisa interessante para analisar. Nesse SBS que vocês estão vendo aí, o Oda foi perguntado sobre a idade dos supernovas da pior geração, né? Os supernovas da geração do Luffy. E ele colocou a idade de todos eles aí. Inclusive, essa é uma imagem que as pessoas adoram mostrar para descredibilizar as teorias de que a Bonnie disfarça a idade dela. Seja para mais ou para menos. Só que, neste SBS, o que as pessoas que usam essa imagem como argumento adoram omitir é que o Oda fez uma observação específica para a Bonnie. Algo que ele não faz de forma leviana nunca. E ele disse o seguinte, por conta das habilidades da Bonnie, a idade que colocamos dela é apenas uma estimativa. Estimativa essa, baseada na aparência. Ou seja, é a idade que ela aparenta ter neste momento. Ela aparenta ter em Sabaori. Sabaori, ela aparentava sim ter a mesma idade ali, uma idade próxima ao Luffy, ao Zoro, ao Chapéu de Palha e tudo mais, né? Assim como a maioria dos outros supernovados. Então, todos os materiais de divulgação, até esse vídeo recente que apareceu falando da idade dos personagens, usa a idade da Bonnie como uma estimativa baseada na aparência dela. Isso não pode ser um fato utilizado para descredibilizar as teorias de que ela tem uma outra idade e ela disfarça a idade com os poderes da fruta. Então, esse material oficial mostrando a idade dos personagens não conta para a Bonnie. Isso segundo o próprio autor da obra, Eiichiro Oda. E a gente analisando a Akuma no Mi dela, a gente chega a essa conclusão, né? A gente sabe muito bem que dá para acontecer essas brincadeiras e que o Oda não revelaria um segredo desse em um material promocional. Ele não colocaria um material promocional falando da idade dos supernovas e colocaria que a Bonnie tem 8 anos. Não faria isso, tá bom? Vamos seguir então. Uma das habilidades que conhecemos de Bonnie é que ela pode alterar a aparência física dela própria e de outras pessoas, manipulando livremente o processo de envelhecimento até de objetos, ou seja, não tem como saber a idade real dela. Só que este momento nos apresenta algo interessante em relação a tudo isso com Bonnie e criança em contato com a água do oceano. A água do oceano que sabemos que no mundo de One Piece neutraliza as habilidades de uma Akuma no Mi. Oh my God! Ok, está acontecendo! Quando um akumado, alguém que consumiu um fruto, cai no oceano, isso inclusive a série live action de One Piece mostrou muito bem para a audiência nova desse universo, essa pessoa perde todas as capacidades dela. Ela é incapaz de usar os seus poderes de Akuma no Mi, ela é incapaz até de nadar, ela fica completamente inútil. E quando os chapéus de palha encontram a Bonnie em Egghead, ela está caindo do oceano, né, dessa bagunça do oceano que é a grande line, e ela cai em forma de criança. Ou seja, se a água do oceano neutralizou os poderes da Akuma no Mi e da Bonnie, esta é a verdadeira idade dela. Esta é a aparência real de Diori Bonnie, uma criança. Uh, that's a bingo! Isso não é confirmação de nada, porque pode ser também que a fruta dela tenha já voltado a funcionar e tenha mesclado diversas idades, diversas faixas etárias, porque a gente já viu que quando a Bonnie está chorando, a fruta dela fica meio descontrolada. Teve um momento também em Egghead, que ela ficou meio desesperada ali, o Jinbe virou uma criança, o Luffy virou um velho e tudo mais, então, isso pode acontecer. Pode ser que ela tenha caído no oceano, ficou tão desesperada, começou a berrar, e a fruta dela se descontrolou, e no momento em que ela cai no navio, né, no Sunny, ela estava como uma criança. Só que, não podemos deixar de analisar isso como um dos pontos mais importantes em relação à idade dela. A água do oceano neutraliza os poderes de uma Akuma no Mi. Então, se a aparência que ela usa de forma mais tradicional, né, essa aparência que ela usa como aparência padrão dela de 24 anos aí, for usada através do poder da fruta dela, o oceano acabaria com isso, e essa poderia ser a idade real dela, e a aparência oficial de Jory Bonny. Então, uma coisa bem legal também de a gente falar, né, é que quando ela transforma as pessoas, ela altera a idade, a gente vê uma mescla de personalidade. Por exemplo, quando ela faz isso com os marinheiros em Sabaori, a gente vê que eles ainda estão criança, né, os que viraram criança, por exemplo. Eles ainda mantêm uma certa noção de que eles são marinheiros, de que eles estavam em combate, mas alguns deles também começam a chorar como se fossem crianças mesmo, né. Então, isso daí mantém as duas personalidades, a personalidade da aparência física e a personalidade real da pessoa. Só que esses poderes da Akuma no Mi dela, eles são temporários. Se ela transforma alguém em uma criança, algumas horas depois essa pessoa volta à aparência normal dela. Então, talvez ela tenha que usar esse poder da fruta dela o tempo inteiro pra manter essa aparência de jovem adulta aí, que ela possivelmente não tem. Algo que me soa cansativo, a não ser que pra ela funcione de uma forma diferente. Ela consiga escolher a forma que ela quer ficar e não gaste nenhuma força dela com isso. Uma outra coisa bem sugestiva em relação a ela ser uma criança, é que esses membros do governo mundial, o Vegapunk, eles tratam ela como uma criancinha mesmo, né. Então, o Vegapunk constantemente fala dela como se ela fosse uma bebê. O próprio Saturno, que é um dos Gorosei, ele tá falando, tá dando as ordens ali pra Marinha pra invasão de Egghead, pra capturar os chapéus de palha. E eles perguntam da Bonnie, e ele fala, ela é só uma criança, não precisa... Deixa ela ir, porque ela é só uma criança, não oferece risco. Ela, teoricamente, tem 24 anos, ou seja, ela é mais velha que o Luffy. E o Saturno não tá tratando o Luffy como uma criança, mas tá tratando ela como uma criança. Se ela apenas foi uma criancinha criada na Marinha, pode também se explicar isso, porque a gente tá acostumado com pessoas mais velhas tratando os mais jovens ali que cresceram perto dessas pessoas como bebês, né. Você pode ter aí, sei lá, seu pai tem 50 anos, você tem 20? Seu pai vai te ver como bebezinho, porque você cresceu com ele e às vezes, né, mantém essas memórias. Então, pode ser essa a justificativa de todos esses idosos chamarem a Bonnie por uma forma como se ela fosse realmente um bebezinho, né, por uma parada mais emotiva e mais pessoal mesmo, por terem mais relação com ela. Mas eu acho bem improvável. Eu acho que isso aí também quer dizer que eles sabem o que ela é de verdade. Quanto tempo foi esse passado que eles teem em Egghead, né? Porque isso aí nunca foi mostrado em números. Como eu mostrei, o passado dela com o Vegapunk e com o Kuma, eles são meio confusos, né? Quando o Vegapunk estava com o Kuma ali falando dos experimentos que ele faria, provavelmente na mesma época que o Kuma conheceu a Bonnie, o Vegapunk já estava muito mais velho do que o momento em que ele conhece o Dragon, que é quando o exército revolucionário é formado. Então, tem essas confusões aí também. Agora, vamos falar do motivo dela ter essa relação com a Marinha e o governo mundial. O motivo do Akaíno ter ficado preocupado quando ela fugiu do governo mundial, né? É o que ele fala pra ela quando ele vai resgatá-la ali, quando o Barba Negra conseguiu prendê-la. Ela poderia ser um experimento de Vegapunk. Mais uma tentativa de recriar habilidades de um Yonko, ou mais precisamente, de um ex-membro dos Piratas Rocks. Então, na obra, nós já temos duas situações, uma confirmada e uma que eu daria ali como 90% de confirmação de tentativa de replicação de habilidades de um membro dos Rocks. A confirmada é da Akuma no Mi do Kaido. A Akuma no Mi do Kaido, ela foi recriada pelo Vegapunk e foi considerada um fracasso justa, única e exclusivamente pela cor dela. O dragão da fruta que o Vegapunk fez era rosa, enquanto o Kaido é azul. Todas as habilidades de criar fumaça, o Borobrefe e tudo mais, o Momonosuke que consumiu essa fruta artificial, manteve. A única diferença da fruta dele para a fruta do Kaido é a cor. O Kaido é um dragão azul e ele é um dragão rosa. E apenas essa diferencinha foi o suficiente para o Vegapunk considerar esse experimento um fracasso. A outra tentativa de réplica das habilidades de um ex-piratas Rocks e Yonko é do Barba Branca. Nós temos Edward Weevil, que a Bakken, a Miss Bakken, ela fala que é filho biológico do Barba Branca, mas eu já fiz um vídeo falando sobre ele ser uma tentativa fracassada de clone do Barba Branca. Esse vídeo está linkadinho aqui em cima, que é quando a galera ficava falando lá que o Zoro era um clone, uma bizarrice. Eu falei que o único clone que poderia realmente acontecer desses todos era o Weevil e a Estusse era uma clonagem já confirmada. Então depois assistam esse vídeo que também está bem legal. O Weevil, ele mantém a força do Barba Branca. Ele não tem a Akumanomi do Barba Branca, ele não tem a inteligência do Barba Branca e possivelmente também não tem habilidade no uso do Haki que o Barba Branca tinha. Ou seja, ele não se compara ao Barba Branca em termos de combate. Mas a força bruta ele tem. Tanto que ele se tornou um Shichibukai extremamente temido também e saiu caçando ex-membros dos piratas do Barba Branca a rodo. Então o cara ele é muito forte. Então isso eles conseguiram ter nessa tentativa de clonagem que provavelmente foi conduzida pela Bakin, não pelo Vegapunk. Já no caso do Weevil eu falei mais disso nesse vídeo que eu avisei para vocês. Então nós temos dois exemplos de tentativa, né? De replicar habilidades de um Yonko que era um membro dos Rocks. Com o Kaido e com o Barba Branca essas tentativas elas foram visualmente falhas, mas em termos de força bruta elas foram bem sucedidas. Só que foram ambas descartadas ali pelo Vegapunk. Eu não sei nem se o Vegapunk teve alguma qualquer relação com o Weevil. E aqui no caso da Bonnie pode ser a mesma coisa. Ela pode ter sido descartada por falhas menores, como uma cor do olho diferente ou tamanho, né? A Big Mom quando criança ela já era muito grande, gigante. E a Bonnie lá quando eles foram tentar fazer as coisas, não ficou. Ela ficou do tamanho de uma criança normal. Talvez ela já fosse até nascida, não seja um clone criado 100% do zero, não. Ela podia já ser uma criança ou sei lá, né? Mas ela tem algumas semelhanças com a Big Mom e algumas diferenças físicas, né? A boca dela, esse batonzinho aí é igualzinho da Big Mom. Ela parece essa Big Mom mais jovem que vocês estão vendo aí. A cor do cabelo rosa também. Mas os olhos nós temos divergências. Dizem que a cor oficial do olho da Bonnie é a mesma que a da Big Mom, mas a Toei no anime passou pra uma outra cor. Isso já seria motivo pro Vegapunk descartá-la como um fracasso na tentativa de supostamente clonar a Big Mom. O olho da Big Mom, ele é marrom, ele é castanho, enquanto o olho da Bonnie é roxo. Isso daqui pra mim já deu merda. Mas tem todas essas diferenças também, né? O tamanho é a principal delas. Ela não teria a força da Big Mom sem ter aquele tamanho monstruoso que a Big Mom tem. Mas além dessas semelhanças físicas do cabelo e da boca, elas também têm semelhanças na personalidade. A Bonnie, ela é um pouquinho mimada, assim, como a Big Mom, né? Quando não consegue o que quer dar um showzinho, chora. Ela é extremamente espalhafatosa e adora comer. As duas são iguais nisso tudo. Inclusive, essa relação com a comida, ela é algo usado pra gente ter uma noção mais ou menos de parentesco no live action de One Piece com o Garp e com o Duffy. Então, agora, pra encerrar, a gente chega no... Tá bom, mas onde é que o Kuma é pai da Bonnie nisso tudo? Vocês estão olhando essa imagem aí do Kuma com a Bonnie no colo, a Bonnie criancinha. Esse Kuma parece muito mais o Kuma que estava conversando com o Vegapunk velho, diferente do Kuma que a gente viu aparecendo em Thriller Bark, que é a primeira vez que ele aparece de fato ali, né? Então, ele é bem parecido com este Kuma que está conversando com o Vegapunk em termos de vestes, em termos de rosto, né? E tudo mais. O que eu acredito que aconteceu é que, assim como o Kaido encontrou o King em uma instalação da marinha enquanto os dois estavam sendo experimentados, o Kuma encontrou a Bonnie e quando o Vegapunk, que era amigo do Kuma, estava fazendo esses avanços tecnológicos aí, baseado nos estudos do fator de linhagem e dos poderes do Kuma, ele falou pro Kuma, ó, essa menina aqui, ela foi uma tentativa fracassada de experimento e tal, ela vai ser descartada, vai ser presa, vai acontecer alguma coisa com ela e não é legal. E o Kuma pode ter se sensibilizado, ele já pode ter tido alguma relação com ela lá de afeto até antes, e ele falou, não, não vou deixar isso acontecer, pegou a garotinha e vazou dali, tá? Então, se a gente olhar bem essa imagem, os dois estão cheios de farpa, de machucado aí, nas roupas meio sujas, né, dá pra gente ver pelo desenho, então isso indica que sim, né, eles fugiram, talvez o destino da Bonnie fosse de virar uma escrava dos dragões celestiais, algo que aconteceu com o Kuma no passado, ele não necessariamente estava em Mario Joe, mas também é assunto pra outro vídeo, mas o Kuma pode ter pensado assim, eu não vou deixar acontecer com essa menina que aconteceu comigo, vou levá-la e vou criá-la como se ela fosse minha filha, e daí que vem o Bonnie ser filha do Kuma, não é uma filha biológica, mas alguém que foi resgatada pelo Kuma do laboratório do Vegapunk e criada como se fosse uma filha. Isso explicaria essa fala do Akainu, quando eu soube que você escapou do governo, eu fiquei preocupado, mas tudo está resolvido agora. Essa fala do almirante de frota parece recente demais, se pensarmos que ela escapou com o Kuma ainda quando criança, então, se a gente considerar que a Bonnie realmente vai ter 24 anos, e ela era criancinha quando ela escapou da marinha do governo mundial quando criancinha, faz muito tempo, né, deve fazer, sei lá, se ela tivesse uns 6, 8 anos aí na época que ela escapou, e ela hoje tem realmente 24 anos, são 16 anos, só que essa fala do Akainu parece que foi algo muito mais recente. O mistério do Gorosei não acreditar que ela seja um perigo pode ser respondido da mesma forma que o fruto, que é uma réplica dos poderes do Kaido, estava tão largado ali quando o Momonosuke pega uma criança, simplesmente chegou e comeu esse fruto que é a réplica do poder da criatura mais forte do mundo, né, então, é algo que não foi propriamente guardado conforme deveria ser pelo poder e pelo perigo que ele representa. Isso tudo pode se explicar pela forma como o Vegapunk redata os seus experimentos ao governo mundial, então, ele pode ter chegado nos dois casos, da Boney e da Akuma no Mi do Momonosuke, falado assim, ó, um fracasso total. Aí o governo pegou a Akuma no Mi do Momonosuke lá, que o Momonosuke consumiu, né, que é a réplica do Kaido, e largou. E assim vão fazer com a Boney, né, e por isso que o Gorosei fala, deixa ela aí que ela é só uma criança, não oferece risco. Pode ser também que ele tenha algum apreço sentimental com a Boney, por ele ter visto ela quando criancinha também, né. Então tudo dela é muito nebuloso, mas eu estou aqui pra lançar essas perguntas, né, em relação aos ex-membros dos Piratas Rocks, da relação da Boney com o governo, da relação da Boney com a Big Mom, e também da realidade, desta que é uma das piratas mais fascinantes do mundo de One Piece, que está chegando também a ficar cada vez mais próxima dos Mugiwara, e também alguns mistérios em relação ao próprio Kuma, esse sim que pode ter uma relação direta com God Valley. Falando em God Valley, a gente já falou um pouquinho mais sobre o incidente de God Valley nesse vídeo aqui, que a gente explica mais sobre a relação do Garp, e sobre a possível presença do pai do Shanks no meio de todo esse conflito. Também é um outro vídeo bem legal de um teoria meio explicado ali, pra vocês assistirem, que também está linkadinho aqui em cima. Esse vídeo, ele deixa algumas perguntas, porque a gente ainda não tem argumento suficiente, mas a conclusão que eu chego aqui é que sim, a Boney era um experimento do governo, não sei se um clone zerado ali, que foi criado artificialmente desde o início, ou não, né, se ela tinha alguma relação com a Big Mom, sei lá, de que ela pode realmente ser uma criança de fato, né, aparentar ter essa idade mais velha justamente pra ela poder se proteger, pra ela ser mais assustadora, pra ela ter mais, impor mais respeito, porque assim, você ter uma criança de 8 anos como uma pirata super nova, da pior geração, seria algo impressionante, mas perante aos outros super novatos, ela não teria, ela não conseguiria impor tanto respeito assim. Eles veriam ela como uma criança, e tratariam ela da mesma forma que o Gorosei tratou aqui. Deixa ela aí, porque ela não oferece risco nenhum, né, mas ela já com essa aparência, que é uma aparência mais próxima de todos os outros super novatos, com exceção do Badge, que é um pouquinho mais velho, e do Rouge, que é o mais velho de todos, né, ela impõe também esse respeito, e sim, aparece como uma semelhante de todos esses outros capitães. Então, faz sentido ela usar essa aparência mais velha, para impor mais respeito, e pra se proteger também, mas, eu trouxe aqui os fatos, eu quero saber o que vocês acham dessas teorias, dessas relações, e eu também quero avisar vocês que, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque assim que for saindo novas evidências, que reafirmem essas teorias, ou que também cancelem, acabem com elas, a gente traz aqui pra vocês. É isso, pessoal, muito obrigado, não esquece de curtir, até a próxima, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.